Deus me deu um irmãozinho Deste mundo ela é a luz Ela é lindo e tão fofinho E seu nome é Jesus Ela é lindo e tão fofinho E seu nome é Jesus Ele é tão pequenininho E mais pobre do que eu Eu nasci no meu percinho E no maluco Ele nasceu Eu nasci no meu percinho E no maluco Ele nasceu Alô, meu amor, meu Senhor Mesmo que a tempestade se amada Se amada sobre mim Eu nasci no meu percinho Sempre assim Eu creio Eu creio Eu creio Eu creio O Senhor está comigo E não me abandonar Sua mão de abençoar Eu não vou desanimar Não temerei Não temerei Vou receber desafios Vou receber desafios Por honrar a minha fé Acredito em Jesus Sim, amém Mostra a Deus Santo, o nosso reino de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Obrai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Aproveite-nos, ó Deus A participação de vós, os ministérios Passem que Jesus ajude a amar A gente da glória do céu E que a vida entre as coisas que passam Possamos abraçar os que não passam Por Cristo e nosso Senhor Amém Chegou o momento da posição do Santíssimo Sagrado Jesus mesmo, na hora de ressargar Vai passar perto de você Então, você que nos deu alguma coisa Para ser mensuada E muito emocionante nesse momento E recebe a sabência E como nós, a sabência Eu quero dizer Eu quero ser dos seus filhos Não se preocupe Caso você não consiga tocar Hoje em dia só Caso você não consiga tocar Nesse lugar onde a gente Carrega a bola do Senhor O importante é deixar O importante é deixar Eu e o Senhor É Ele que faz a glória Não é a gente e Ele É deixar Eu e o que? Então, você É assim, Na minha graça Segura essa fotografia Segura essa fotografia Segura tudo o tempo Segura esse remédio Segura essa água Segura a chá A sua casa A sua casa A sua casa E os filhos Vão tocar com a mamãe Que eu vou pensar E Ele vai virar a nós Tá bom? Com muita confiança Com muita fé A uma igreja Comendo a nossa sembrória Cantando E Deus Estão E te mantendo E te mantendo A sua casa Alô Esperava Toda cheia De esperança A José Não encontrava Um tercinho Para a criança A José Não encontrava Um tercinho Para a criança A José É Sem dinheiro e sem amigos, quase moravam bem distante Encontraram um abrigo pra passar aquele instante Encontraram um abrigo pra passar aquele instante Era uma estremaria, bem pertinho de Belém E foi nela que Maria pôde ter o seu neném E foi nela que Maria pôde ter o seu neném Com amor e com amor